Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salmo 116 Louvai o Senhor a todas as nações, louvai-o a todos os povos, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna fidelidade do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este é o menor Salmo da Bíblia. Mas veja, que alegria eu poder rezar este Salmo um dia após o meu aniversário. Como todos sabem, eu faço aniversário no dia 25 de abril. Então, esse domingo foi um domingo de muitas celebrações. Não consegui atender as ligações, não consegui fazer minhas lives, mas eu consegui rezar muito por vocês. E nesse dia 26 de abril, ter a graça de louvar o Senhor. É tão curto, mas diz tudo, não é? Nesse primeiro dia, então, de vida nova, eu tenho a graça junto de vocês de louvar o Senhor pelo dom da vida. Quantas pessoas que não gostam de fazer aniversário, não celebram, porque está ficando mais velha. Meus amados, o louvor, ele tem que nascer sempre, em todas as circunstâncias da nossa vida. Bendizei o Senhor, porque estamos vivos. Como é bom poder fazer um aniversário celebrativo, rendendo gratidão àquele que confiou a vida para mim. Então, eu quero hoje partilhar com vocês esta experiência de louvor. Eu quero muito louvar o Senhor nessa nova etapa da minha vida todos os dias. E o Frei Josué confirmou na minha missa o louvor do Magnífico, que é uma etapa que eu devo, eu e todo o povo, louvar o Senhor, com os lábios de Nossa Senhora, louvando através do Magnífico. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Eu quero louvar a Deus hoje pela tua vida, por você que tentou falar comigo, não conseguiu. Quero louvar a Deus por você existir, porque esta existência, ela é graça do Espírito Santo. Ela é graça de Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Senhor Jesus, eu rendo gratidão ao céu por esta etapa da minha vida nova, junto com cada filho teu. Como é bom louvar o Senhor, tendo tantas pessoas maravilhosas, que pode levantar os braços agora e bem dizer o teu nome sem cessar. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. A tua bondade durará de geração em geração, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo. Quero te louvar e te bem dizer, porque o Senhor está curando uma pessoa agora, Senhor. Uma pessoa agora que estava muito desanimada, e o Senhor está levantando ela. E esta mulher ou este homem terá lábios de louvor, coração de louvor. Eu quero te glorificar também, pelo Senhor estar curando uma pessoa com um câncer nos ossos. E eu creio, Senhor Jesus, que milagres estão acontecendo agora. Grandes coisas estão por vir. Eu creio, Senhor, e grandes coisas já estão acontecendo neste lugar. Você que hoje pediu um presente para Nossa Senhora, você está recebendo pelas mãos da Imaculada Virgem Maria. Que Deus Todo-Poderoso possa te acumular de santidade e de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.